Era por volta das 9 horas da manhã do último sábado quando o corpo foi encontrado em um estabelecimento comercial localizado na rua Antônio Santana, bairro Vilares do Sol. Foi aqui ó, neste banheiro, aonde João Carlos Pereira dos Santos tinha o hábito de dormir. Os donos aqui do estabelecimento não se importavam porque já o conhecia, assim como ele era muito conhecido aqui no bairro Vilares do Sol, então eles não se importavam porque ele não depedrava aqui o estabelecimento. E já nessa manhã de sábado, quando chegaram e vieram aqui ao banheiro, viram então que o corpo estava aqui, a polícia militar foi acionada, também a perícia, ainda algumas marcas de sangue aqui no chão. Não se sabe qual foi a causa da morte, mas acredita-se que tenha sido morte natural devido aí ao trabalho realizado pela perícia. É que vai ser então o laudo a respeito do corpo que foi encontrado aqui nesse estabelecimento comercial na manhã deste último sábado no bairro Vilares do Sol.